7 e 29. Estamos com 16 graus, o tempo é com chuva aqui em Passo Fundo. Bem, nós estamos aqui ao vivo no Facebook, também no YouTube, e no Facebook, Júlio Rocha, ele diz o seguinte, aqui em Capão da Canoa, ciclone começou nesse momento, muito vento, vento forte, chuva de granizo, Deus nos guarde, diz ele aqui então, comentário, ele que está acompanhando a programação Jornal da Sete no Facebook, também o pessoal lá em Vila Lângaro, Edson, todos eles ligados aí nas imagens no Jornal da Sete, não só na Rádio 102.5, também como as imagens aí estão sendo acompanhadas. Está aí os ouvintes e audiências da Rádio Irapuru, você também pode nos acompanhar com as imagens através do YouTube, do Facebook e do nosso site. João Vitor Lopes, é repórter policial, está conosco aqui ao vivo no estúdio da Irapuru, 7 horas e 30 minutos agora. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Regis e Ed, ouvintes da Rádio Irapuru, as informações, setor policial, para GM Casa e Construção, os supermercados Marcolã e também a Foxtrot Serviços Deportaria. Regis, uma notícia que a gente trouxe ontem, no final da tarde, aqui em Passo Fundo, nossa região, é que a Polícia Civil descobriu aí uma estamparia que produzia camisetas, né, e símbolos, né, e objetos com símbolos nazistas aqui na nossa cidade. Segundo as informações que a gente obteve, a Polícia Civil, então, de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância da Diretorista Dual de Investigações Criminais, o DEIC, deflagrou a Operação de Combate ao Neonazismo, dando cumprimento a 15 mandatos de busca e apreensão, então, ontem, terça-feira, as ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nos municípios de Florianópolis, Blumenau, Joinville e Curitibanos, tudo em Santa Catarina, também em Praia Grande, São Paulo, Curitiba, Paraná, Maringá, Marialva e também Nova Petrópolis e Passo Fundo aqui no Rio Grande do Sul. A operação é um resultado aprofundamento das investigações da operação, então, já que foi deflagrada no dia 20 de outubro de 2022, e essa investigação apurou que a fabricação de arma de fogo com utilização de impressora 3D por uma célula neonazista catarinense, em encontros presenciais, além da produção de propaganda para fins de divulgação do nazismo, realizavam rituais de culto e doutrina de Hitler, nos quais criminosos se autotitulavam a Nova SS de Santa Catarina. A operação, então, de ontem faz parte de uma investigação iniciada há oito meses, cujo inquérito policial permitiu identificar associados e células conexas àquele grupo, então, espalhado por diferentes estados. Na ação, então, de ontem também, além da apreensão de vasto material de cunho nazista, né, e extremista, foram apreendidas quatro armas de fogo e munições, foram apreendidos aparelhos celulares e computadores, e duas pessoas foram presas em flagrante delito. Aqui no nosso estado, tá, em Nova Petrópolis, uma mulher foi presa em flagrante por resistência e disparo de arma de fogo após disparar sua pistola com a chegada das equipes policiais no interior da sua residência. No local foram apreendidas duas armas de fogo, munições e muita. Então, parafernália aí, nazista, aqui em Passo Fundo, tá, o objetivo foi a busca em uma estamparia, que eram produzidos camisetas com símbolos nazistas e supremacistas, então, resultando na apreensão de todo este material. Em Maringá, no Paraná, um dos investigados foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. No local foi apreendida, então, uma espingarda calibre 12, munições, material nazista e dispositivos eletrônicos. Então, nesta ação. A operação, ela contou com o apoio de 67 policiais das seguintes unidades aí, do DEIC, né, Delegacia de Combate às Drogas da capital, também uma outra delegacia de Blumenau, teve de Curitibanos. Aqui em Passo Fundo, para te resumir, Regis, quem fez o apoio foi a Polícia Civil através da DRACO. Então, na nossa cidade, que prestou apoio nesta grande operação, podemos considerar nacional, né, porque teve alguns outros estados envolvidos, então, nesta grande operação, então, contra o nazismo, Regis. E o estabelecimento comercial aqui em Passo Fundo, funcionava em uma residência, na casa do suspeito, aí que foi abordado pela polícia, ou era em outro local, João? Até o momento não foi confirmado essas informações. A gente até vai tentar um contato com Florianópolis, lá com a delegacia lá, então, de Santa Catarina, né, para prestar mais esclarecimentos. Dá para saber se é uma empresa grande, quem sabe, se tem funcionários, se não é, ou se é algo mais menor, né, podemos considerar menor, assim, em uma residência ou algo do tipo. Esse é João Vitor Lopes, então, acompanhando esse caso, essa operação interestadual contra grupos supremacistas que defendiam, então, as questões nazistas, grupos neonazistas atuando. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados. A célula, então, deste grupo, eles se intitulavam, então, a nova SS de Santa Catarina, Regis. Está aí. Você fala em nome de quem, João Vitor? Gemi, casa e construção, supermercados Marcolã e também a Foxtrot Serviços de Portaria. Agora, sete horas e trinta e quatro minutos. Sete e trinta e quatro. Nós estamos com um tempo chuvoso aqui em Passo Fundo, muita chuva, dezesseis graus agora. É a temperatura. Atenção! Atenção!